Música Sou Marcos Grespan, diretor da Tramontina Cutelaria. Estamos aqui na BUP apresentando os lançamentos, justamente para colocar as tendências que a gente está vendo também de mercado. E uma delas, dos lançamentos que nós temos, é a nossa linha Trento. E nós trouxemos as nossas panelas de aço inox. Algumas novidades em termos de design e sofisticação na linha de produtos. Música Você vai atender um público para aquele cozimento, para aquele prato mais elaborado, buscando a tradição com a modernidade. Música Música Música